Na antífona de entrada da missa de hoje do Salmo 17, nós lemos As ondas da morte me cercavam, tragavam-me as torrentes infernais. Na minha angústia chamei pelo Senhor. De seu templo ouviu a minha voz. Ele me ouviu, e porque me ouviu, me falou. E jamais ninguém falou como Jesus. Como diz o Evangelho de hoje, ninguém jamais falou como este homem. Ninguém jamais falou como este homem. Jesus, homem, filho do homem, um de nós. Completamente solidário com tudo que nos pertence. Com a nossa realidade, nossas angústias, nossas mortes e infernos. Ninguém jamais falou como ele. Pois toda palavra que ele pronunciava era ele mesmo. Nele o verbo se fez carne. A palavra se encarnou. Então, quando ele fala, vai com a palavra ele mesmo, sua carne, o seu ser. Jesus não fala somente. A sua palavra contém o dom total e sincero que ele faz de si mesmo. A quaresma é preparação para a Páscoa. Que em Jesus quer dizer ressurreição. Para sermos curados, nós precisamos reconhecer nossas enfermidades. Para sermos livres, precisamos reconhecer nossas escravidões. Para ressuscitar, precisamos reconhecer as nossas mortes. Para que a nossa vida se torne um céu. Para um dia chegar ao céu, nossa terra prometida. Precisamos deixar Jesus descer em nossos infernos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.